ativo, andando um pouquinho aqui. Então, pessoal, nós temos o mapa, vamos fazer o mapa do Brasil, geralmente é meio assim, né? É uma coisa meio assim o Brasil, né? Não reparem em mim, não, que é mais ou mais ou menos assim o Brasil. Então, nós temos aqui o Rio Grande do Sul, aí nós temos aqui São Paulo, Rio, Janeiro, aí Brasília aqui, né? Distrito Federal, né? DF, né? Distrito Federal, aqui nós temos o Mato Grosso do Sul, aqui nós temos o Piauí, aqui nós temos a Amazônia. Certo, pessoal? Então, mais ou menos para vocês terem uma noção, não preciso fazer todos os estados aqui, senão eu vou levar até amanhã, né? Então, vamos aqui. Em cada cidade que nós temos, em cada estado, nós temos um ciclo monárquico, vários ciclos monárquicos, né? Vários ciclos monárquicos, que são as instituições que cuidam ali do estado. Às vezes, você pode ter mais de um ciclo monárquico, se assim desejar. O ciclo monárquico é uma instituição sem fins lucrativos, que o próprio nome de ciclo, ele pega uma região, um diâmetro, uma circunferência, uma área, né? Um pedaço do nosso país, geralmente um estado, né? Depois, então nós temos ciclos... Círculos monárquicos... Círculos monárquicos... Depois, nós temos núcleos. O que seriam núcleos? Núcleos são formados de quatro a seis pessoas. Esses núcleos... Podemos fazer aqui um xizinho e aqui uma bolinha, né? Para vocês entenderem o processo. Então, você tem vários núcleos, né? Um monte de xizinho aqui, pá, um monte de xizinho, vários xizinhos, pá, 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 pá. Então, de quatro a seis pessoas, você quer um núcleo, uma coisa menorzinha. Não precisa ser constituída legalmente. Você pode criar realmente um grupo aí no Facebook, um núcleo, né? Você pode comprar o ciclo monárquico. Você tem institutos... Então, temos o Instituto da Princesa Isabel. Nós temos o Instituto Brasil Imperial, né? Que também são forças nacionais. Então, nós temos aí o Pró-Monarquia. O Instituto Princesa Isabel, né? Nós temos... Nós temos aí de grande o IBE, Instituto Brasil Imperial. Então, nós temos algumas instituições que também cobrem o Brasil, né? São centros de orientação dos ciclos e dos núcleos. Para isso é que serve o Instituto Princesa Isabel, o IBE. Aí nós temos também outros que surgiram em 2017. Em 2017, o IBE, que é o IBE, Organização do Império do Brasil, Organização do Império do Brasil, que é o do Rodrigo Brasileiro. Nós temos o OM Brasil também. Nós temos o Brasil Real virou nação real. E nós temos também... Qual é o outro? Bem, são esses que eu lembro no momento, certo? Então, nós temos o OIB, o MB Brasil e o Nação Real, que são centros de coordenação virtual. OIB, OM Brasil, Nação Real e por aí vai. São virtuais, ainda não possuem registro, mas estão cuidando para isso. O OIB é um instituto registrado, com CNPJ. Nós temos os ciclos monais que são registrados. O Instituto Princesa Isabel, que é registrado. Nós temos o Pro Monarquia, que é o maior deles, né? Na verdade, o Pro Monarquia pega tudo, né? Pro Monarquia, né? Pro Monarquia pega todo o Brasil. E aí nós temos o pessoal que divulga, né? Então vamos apagar aqui. Então, aqui vocês já viram mais ou menos a farra. Aí eu apago, vou apagar aqui, um pouco. E nós vamos colocar aqui os divulgadores do movimento, né? Os divulgadores, talvez aí os comunicadores, que dão, de repente, palestras como essa que você está assistindo agora, que é o Monarquia Livre... O Monarquia Livre é o Império News. E nós temos aí... Podemos colocar aí também os jovens, né? Juventude Monarca... Aliás, tem no meio daqueles outros, né? Da O e B, tem o Ave Império, tem outros. Podemos botar aqui também o Ave Império. O Ave Império está mais nesse sentido, do que até mesmo os outros O e B, né? Então, o Ave Império, o Juventude Monárquica dos meninos aí, o Império News e o Monarquia Livre, eles são como se fosse a imprensa. É a imprensa da monarquia. É praticamente os órgãos de imprensa. É o que divulga mesmo, é o que faz. Não, o Juventude Monar faz também, mas vai começar a fazer em 2018. Os hangouts, espero, né? Hangouts e lives, né? Do Juventude Monar, estou esperando. O Ave Império não vai fazer hangouts nem lives, mas é uma entidade que vem realmente fazendo um trabalho muito bom de divulgação. Tem outros aí, né? Aí eu já considero as comunidades do Facebook. Então, eu já coloco aqui, vou tirar um pouquinho o Ave Império, né? Porque o Ave Império faz parte desse grupo. Então, tem as comunidades. Do Face. Vou botar até aqui, né? Face tem que ter aí um destaque. Então, com essa estrutura de divulgação, você está trazendo aí uma cobertura nacional e isso está produzindo aí diversos vídeos, materiais de divulgação de todos os tipos, realização de eventos, porque a OIB, ela se enquadra lá no Instituto Brasil Imperial, se enquadra no Pro Monarquia, porque a OIB faz eventos. Eu acho que a OM Brasil também vai fazer eventos o ano que vem. Então, mas essa... Nós, Monarquia Livre, não fazemos evento, nem o Império News, nem o Juventude Monarca, e nem as comunidades do Facebook fazemos evento. Nós apenas divulgamos e fazemos lives, e fazemos vídeos explicando como esse que eu estou fazendo com vocês. De certa forma, o maior canal de divulgação de vídeos e de aulas interativas e de doutrina é o nosso canal. Então, o nosso canal, ele é, por enquanto, o maior dentre esses aqui que eu citei. que servem de suporte para os ciclos divulgarem os trabalhos, os núcleos... Divulga a OIB, que é a Liga Azul, divulga o Ave Império e outras comunidades do Facebook. Então, essa é a estrutura de divulgação. E quem move tudo isso daí é a família imperial. Família Imperial, ela move esses grupos no sentido de estar participando de eventos e estar motivando esse povo. Aí chega a vez da família imperial, que ela vai em palestras, eventos, recitais, movimentos de bandeiraço, enfim, são atribuições, são suportes que a família imperial dá para ir tudo isso aqui. Então, quando os nossos diversos agentes de divulgação estão fazendo algum evento, algum movimento, alguma coisa assim, a família imperial dá o suporte, vai lá palestrar, vai nos eventos, vai nos recitórios, e vai nos bandeirar. A presença da família imperial. Aí depois vem entrevistas, entrevistas em rádios, jornais, TVs, etc. Então, isso aqui, a família imperial, através do pró-monarquia, cobre, e muito disso é conseguido através dessa rede que vocês viram aí, que tem o Monarquia Livre, que tem a OIB, que tem a OM Brasil, que tem a OV Império, que tem diversas comunidades, que tem o Instituto, o Brasil Imperial, e, enfim, todo mundo, até mesmo a Heráldica. Então, são esses, essa infraestrutura total aí, que traz ao movimento da monarquia um destaque nacional, e foi, então, foi exatamente isso que aconteceu em 2017, e vai continuar acontecendo em 2018. 2018. Então, eu creio que vocês possam ter entendido, mais ou menos, como que funciona todas as forças de mercado, como dizem. Coluna do Rei também, é possível, Coluna do Rei é uma, também é um, que está ajudando a gente, já foi entrevistado por nós, Danieli Sanz, que é também uma menina que divulga, monarquista, que também ajuda a fazer eventos, enfim. E aí